Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Saudamos cordialmente quantos estão em sintonia com esta emissora e a todos convidamos para compartilhar a inspiração deste nosso novo programa. Ao microfone agora, Roberto Rabello, para proferir a sua anunciada palestra intitulada Equipando os Filhos para Vencer. Vivemos em tempos perigosos. Influências corruptoras rondam as nossas crianças para pervertê-las. Necessitamos diligenciar por dar aos nossos filhos o preparo que os habilite a triunfar na presente vida, sim, e fazerem-se cidadãos da pátria celeste. Esta obra incumbe especialmente aos pais, que devem ser representantes de Deus. O lar é a primeira escola e os pais os primeiros professores. Já nos tempos do Antigo Testamento, Deus instruiu os pais de família, dizendo, Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitarte e ao levantarte. Deuteronômio 6, versículo 6 a 9. E mil e quinhentos anos mais tarde, o apóstolo Paulo ensinou, Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Quando deve a educação começar? Na infância. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação. Por educação, queremos dizer todo o processo pelo qual a criança é instruída, desde o berço à infância, da infância à juventude, e da juventude à maturidade. O Sagrado Livro diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. As lições que a criança aprende durante os primeiros sete anos da vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo o que ela aprenda em anos posteriores. Desde a infância, deve o caráter ser moldado e formado de acordo com o plano divino. Sobre a importância de treinar a criança a partir da sua infância e sobre a necessidade de que a mãe seja aí a sua instrutora, estudos feitos em algumas universidades norte-americanas, incluindo Harvard, como há pouco mencionamos, levaram à seguinte conclusão. As evidências continuam se acumulando de que o papel desempenhado pela mãe na vida do seu filhinho durante os primeiros três anos tem um efeito decisivo e duradouro sobre a sua inteligência. E os componentes desse relacionamento incluem elementos que não podem ser supridos por mães substitutas ou por creches. Em suma, o papel dos pais e principalmente da mãe na educação dos filhos é da mais alta importância e insubstituível. A primeira lição que deve ser ensinada à criança é a de que Deus é seu pai. O pai e a mãe humanos são representantes do Pai Celeste e ilustram essa verdade. Que responsabilidade a dos pais de, pelo seu viver, pelo seu trato com os filhos, dar a eles fiel a ideia do Santo Pai que está no céu. Essa lição, como já dissemos, deve ser dada nos seus mais tenros anos. Devem os pais reconhecer que são responsáveis perante Deus quanto a fazerem seus filhos familiarizarem-se com seu Pai Celestial. Resumidamente, deve a criança aprender que Deus é o nosso Pai Celeste, que Ele é um Deus de amor e a fonte de todas as boas coisas. Deve ela ser ensinada a amar a Deus de todo o coração. O excelente livro Orientação da Criança, que recomendamos aos pais que nos ouvem, diz, devem os pais ensinar ao bebê, à criança e ao jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Em segundo lugar, mencionamos as lições da obediência e respeito aos pais, bem como domínio próprio. Essas lições devem ser inculcadas desde a mais tenra infância. Esperar até que passem os primeiros três ou quatro anos para começar a requerer obediência e respeito é dar à criança a oportunidade de fortalecer a vontade própria e tornar muito difícil a tarefa de bem educá-la. O Santo Livro diz, A seguir, mencionamos lições sobre saúde física, a importância de ingerir alimentos saudáveis em horas certas, o asseio pessoal, o dormir em ambiente bem ventilado, o evitar o uso de drogas que destroem a saúde, como o fumo, o álcool e os tóxicos em geral. A esse respeito, dou aqui o meu testemunho pessoal. Nasci num lar cristão e meus pais, já na minha infância, procuraram incutir-me os santos princípios da religião das Escrituras. Com cerca de oito anos, assinei um voto de não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Como resultado dos ensinamentos recebidos e desse voto, feito no final da segunda infância, nunca fumei e nunca bebi. Dou graças a Deus pelo que me ensinaram meus pais já nos meus mais tenros anos. Outro precioso elemento que deve fazer parte da educação da criança, o espírito de serviço, a capacidade de fazer trabalhos caseiros. Desde bem cedo, deve-se ministrar à criança a lição da prestimosidade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, deve-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve-se-lhe estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atentas às oportunidades de animar e ajudar os irmãos, os companheiros e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os desditosos. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida da criança. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Os nossos filhos são um precioso tesouro que o céu nos confiou. O Sagrado Livro diz que eles são herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3. Sim, uma propriedade de Deus a nós confiada. E para que fim? Para o nosso regozijo e para fazermos deles filhos de Deus, cidadãos do céu. As potencialidades de uma criança podem ser incalculáveis. lembramos o caso de Moisés, porque o rei do Egito ordenara que todos os meninos dos hebreus fossem mortos, os pais de Moisés, após conservá-lo em casa por três meses, puseram-no em um cesto de junco calafetado e o largaram no carriçalo à beira do rio Nilo. Veio a filha de Faraó para banhar-se no rio e encontrou a criança que chorava. A princesa compadeceu-se dela. Perto estava a irmã de Moisés que se ofereceu para buscar uma mulher que criasse a criança. A princesa autorizou isso e a menina trouxe-lhe a própria mãe de Moisés. Durante os anos em que teve consigo o menino, aquela piedosa mãe, ensinou-lhe os santos princípios do reino de Deus. Levado para a corte, provavelmente aos doze anos de idade, o menino, adotado por filho, pela filha do rei e, portanto, um futuro herdeiro do trono do Egito, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, Atos 7, 21 e 22. Por aquele tempo, o Egito era a mais poderosa nação da Terra. Mas, ao atingir a idade de 40 anos, aparentemente, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, cresce que a rainha Hatshepsut, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, então escravo no Egito, ao sofrer prazeres transitórios do pecado, porquanto considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24 a 26. E que veio a ser Moisés, então? Como historiador, poeta, filósofo, legislador e líder, ele excedeu todos os homens da antiguidade. Moisés foi o fundador da nação israelita, o autor dos primeiros cinco livros da Bíblia, a maior personalidade depois do Senhor Jesus Cristo. Esse brilhante futuro do menino que esconderam em casa por três meses e pela providência de Deus puderam ter consigo até aos doze anos, os pais de Moisés não podiam prever, mas fizeram pelo filho o melhor que puderam, principalmente inculcando nele os ensinos do céu. E a educação por eles dada levou-os sob a graça de Deus a ser o ilustre homem que foi. Prezados pais e mães que me ouvis, os filhos que o céu vos deu são precioso presente de Deus, são herança do Senhor. As possibilidades de se desenvolverem poderão ser incalculáveis. O seu valor é inestimável. Como disse certo pastor a um oficial da sua igreja que, relatando-lhe estarem alguns meninos estragando um tapete do templo, sugeriu severo castigo para os meninos. Deixe os meninos, disse o pastor. Uma polegada de meninos vale mais que quilômetros de tapete. Tende, pois, os vossos filhos em alta conta. Transmiti-lhes diligentemente e com muito amor os ensinos do céu. Assim, os preparareis para vencer na presente vida e, sobretudo, para com grande júbilo poder dizer no dia final ao comparecer diante de Deus, Hebreus 2, versículo 13, Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Tema, 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 Tema,